6h27, vamos com a informação agora do Alis Amaro, que traz atualizações sobre as principais ocorrências que movimentaram a região da Grande Florianópolis nessa última noite. Vejam só, Alis. Olá, tudo começou com um assalto que foi na região da Avenida Beira Mar de São José, aqui na Grande Florianópolis. Foi um assalto contra um veículo. O veículo foi levado junto com o dono do veículo, o Nissan Kicks. O dono do veículo foi liberado horas depois, momentos depois do crime, mas depois que a polícia começou uma perseguição policial aqui no município, teve um confronto que acabou com um homem baleado, um homem que fazia parte dessa organização criminosa, dessa quadrilha que efetuou o roubo. Segundo a inteligência da polícia e também do BOP, era uma quadrilha que já estava agindo aqui na Grande Florianópolis, efetuando o roubo de vários veículos ao longo das últimas semanas, tudo para levar para o desmanche. E ontem, ao que tudo indica, a polícia conseguiu desmanchar, conseguiu desmantelar essa quadrilha que estava atuando por aqui. Depois que aconteceu o assalto na Avenida Beira Mar de São José e o dono do veículo foi levado, depois o dono foi liberado, mas o confronto policial aconteceu na região da Colônia Santana, poucos quilômetros depois aqui do centro de São José. Quando a polícia tentou abordar o veículo, eles entraram em confronto policial, o homem foi atingido, morreu no local, um outro homem conseguiu fugir, eram três pessoas, o outro homem conseguiu fugir, e uma mulher que fez menção a atirar nos policiais também foi alvejada, mas ela foi levada para o hospital em estado estável, hospital regional aqui de São José. Um óbito, portanto, a polícia civil foi chamada, a polícia científica também, para tomar ali os procedimentos cabíveis, e agora a polícia vai continuar nas investigações sobre outras ocorrências e outras pessoas que podem estar envolvidas junto com essa quadrilha, com essas pessoas que acabaram então sendo abordadas pela polícia e acabou resultando com um homem morto. Outra ocorrência que aconteceu aqui na nossa região foi aqui na Praça das Bandeiras, no centro de Palhoça, de onde eu falo nesse momento, tudo indica que foi uma briga. Um homem sofreu uma tentativa de homicídio, ele sofreu um golpe de faca no abdômen, a polícia ainda não tem a motivação exata e quem cometeu esse crime, mas as investigações vão apurar aí o que pode ter motivado essa briga que resultou na tentativa de homicídio desse homem. 31 anos tinha o homem, ele já tinha passagens policiais, passagens por furto, por invasão de domicílio, ou seja, já era alguém conhecido da polícia, e agora as investigações vão apontar o que teria motivado essa tentativa de homicídio aqui no centro de Palhoça. Para fechar o nosso giro policial aqui da Grande Florianópolis, a polícia conseguiu apreender na noite de ontem um veículo com 300 quilos de maconha. As informações de inteligência da polícia militar levantaram essas informações que o veículo estava circulando com drogas, a polícia tentou uma abordagem na divisa de São José com Palhoça, não conseguiu, esse homem que estava dirigindo o veículo fugiu da abordagem e já no pedágio de Palhoça, indo no sentido sul do estado, aí a polícia fez a abordagem e prendeu esse homem. A idade não foi revelada, nem a identidade e a quantidade de drogas, portanto 300 quilos foram levados para a central de plantão policial e esse homem agora vai responder por tráfico de drogas.